As operações realizadas pela Polícia Militar do Rio de Janeiro na ocupação da favela da Rocinha vem gerando resultados até para outros municípios do país. No caso, o município de Timó, um foragido da polícia e da justiça aqui do Maranhão foi encontrado em uma das operações. Esse elemento que nós estamos mostrando a foto e também o momento da prisão dele no Rio de Janeiro pela polícia daquele estado é o Pedro Henrique Batista de Carvalho. Ele é acusado de ter assassinado friamente um sargento da Polícia Militar do Piauí aqui na região do Parque Alvorada, região aqui da 2ª Delegacia de Timó. A delegada Ideuso Itimates, titular aqui dessa distrital, já está mantendo contato com policiais, com delegacias do Rio de Janeiro. Delegada, ele era um sujeito considerado foragido. A polícia, inclusive, já sabia que ele estava no Rio de Janeiro, estava no encalço e a senhora já comunicou aos policiais, à delegacia da região, de que ele deve esse crime aqui no Maranhão. Sim, no ano de 2010, mais especificamente no dia 25 de abril, ele assassinou um sargento do Piauí. Imediatamente, nós fizemos as investigações, chegamos ao nome dele, posteriormente tivemos a informação de que ele teria fugido para o Rio de Janeiro. mantivemos, na época, contato com os policiais da área da delegacia que cobre ali Copacabana, encaminhamos o mandado e com essa prisão dele agora, as pessoas, os policiais que o prenderam, tiveram a informação sobre o mandado que já estava na delegacia e o mandado eixo que foi encaminhado por nós para lá. Delegada, depois que foi preso, ele fez questão de dizer que é de Timó, no Maranhão, e que tinha esse crime exatamente para tentar se livrar de outros crimes ou até do próprio tráfico de drogas no Rio de Janeiro. A informação que nós temos é que ele confessou a prática do crime e nem seria necessária essa confissão porque nós já tínhamos todas as provas que nos encaminharam a acreditar que ele, de fato, foi o autor desse latrocínio. Como deve crime aqui também, vai ser recambiado? Vai ser recambiado e vai para o centro de ressocialização, para penitenciar aqui de Timó. Inclusive, a família cobrou muito da polícia, né, na época? Sim, exatamente por isso que nós sempre mantivemos, procuramos manter contato com os policiais do Rio de Janeiro, porque nós sabíamos que ele estava lá e os policiais de lá, muito diligentes que são, chegaram, inclusive, a fazer campana para prender. Um sujeito perigoso, porque estava numa área perigosa. Sim, a área, todos sabem que é uma área perigosa, que agora está sendo pacificada e essas pessoas estão sendo retiradas de lá.